De 29 a 23 de dezembro, o Procon de Anápolis estará na Praça Americana do Brasil para atender você, distribuir material educativo e orientá-lo sobre as compras de Natal. Isso mesmo, passe na Praça Americana do Brasil e receba dicas importantes sobre como fazer as compras de Natal sem comprometer o seu orçamento doméstico. Participe! É o Procon de Anápolis trabalhando para assegurar os seus direitos. Prefeitura de Anápolis, cidade de todos. Anápolis, cidade de todos.